Junão, gasolina de novo, cara. Caraca, velho. Gasolina de novo. Meu, vai começar o louco da semana aí. Se liga aí que não é só de gasolina que a gente vai falar, não. Fala, Junão. E aí, meu? E aí, gente? Beleza? Bem-vindos aí a um louco da semana especial. E a gente vai falar dessa coisa da gasolina tá aumentando. E também vamos mostrar a festa mais louca que teve no universo. Jamais vista. Uma festa inédita, né, Junão? Cara, só pra apresentar aqui, ó. Junão Manzata do meu lado, eu sou Flávio Terri e nós somos Los Condes, cara. Obrigado aí por todos estarem aí com a gente mais uma vez no vídeo. E, cara, vamos falar um negócio que tá incomodando bastante, né? Antes da gente falar, você tá chegando agora? Pô, depois que você assistir o vídeo todo aí, pode deixar seu like ou dislike ou até o comentariozinho aí pra falar alguma coisa pra ajudar a gente a melhorar o canal, né, Junão? Tem que sempre dar aquele incentivo aí, porque a gente curte pra caramba. E se quiser mandar crítica, pode mandar também que a gente encara, velho. Se for do bem. Se ficar com mimimi, vai se lascar, né, Junão? A gente nem tá preocupado com isso. Cara, a gasolina aumentou mais uma vez. E a gente que anda de moto, né, Junão? Pô, cada vez que aumenta a gasolina, a gente começa a encurtar o rolê. Mas, pô, tem que pensar uma coisa. Todo mundo fica, pô, a gasolina tá aumentando, que absurdo. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, talvez muitos de vocês não saibam. A Petrobras é nossa. Nossa, brasileiros. A Petrobras foi construída com dinheiro nosso, do nosso imposto. Desde quando ela foi aberta, lá em 1900 e sei lá quando, não lembro. Mas foi o dinheiro nosso que fez a Petrobras, né, Junão? E hoje ela virou uma empresa mista, porque ela é sociedade anônima, mas o governo é dono de mais de... O governo é dono majoritário da Petrobras. Isso quer dizer o quê? O governo somos nós. É o dinheiro nosso que tá lá. Por que a briga? Porque a acionista quer ganhar, que não fez porcaria nenhuma, põe lá, põe o dinheirinho e quer ganhar. E a Petrobras fica fazendo isso daí pra dar dinheiro pra acionista. E, na verdade, quem fez a Petrobras ser o que ela é hoje, fomos nós, todos nós, com o dinheirinho nosso ali. Tanto com os impostos nossos pra poder construir a Petrobras, como também quando a gente vai lá no posto e bota a gasolinazinha nossa, né? Eu não acho justo, é uma opinião pessoal minha aqui, eu não acho justo o que tá acontecendo. Não tô nem aí se o mercado internacional... Tem gente que fica alisando aí, gente da imprensa aí que fica alisando. Ai, mas tem que ajustar com o mercado... Cara, eu sou brasileiro, o petróleo tá aqui dentro do meu país. Tô nem aí com o mercado internacional. O dinheiro é meu que coloquei lá dentro, então eu quero o meu dinheiro dando benefício pra mim. Eu que investi, né, Junão? A gente que colocou o dinheiro lá. Então, velho, vamos regular essa parada aí. Isso aí é uma nota de repúdio, vamos dizer assim. Não, é um esclarecimento que eu acho que muitos de nós não sabemos, pode não ter noção disso, porque tem gente mais nova e não sabe. Mas a Petrobras foi criada com o dinheiro de todos nós. Então ela é nossa, entendeu? Então fica a dica aí. Dedo no like, aperte o sininho e siga gostoso! Semana passada aconteceu a festa mais louca, né, Junão? Pra quem não sabe, a semana passada era pra ser em janeiro. Graças a Homecron, Vidicron, Brandicron, etc. Ali, vírus do Covid. Tivemos que adiar e finalmente foi feita a nossa festa dos loucos, cara! E, velho, já de antemão agradecendo todos os loucos, pra vocês terem uma ideia, hoje que é um louco, atrás da câmera, trabalhando de cameraman. O Arthur tá aqui atrás das câmeras, nosso operador de câmera oficial, né? E ele, todo mundo que trabalhou ajudaram na montagem, né, Junão? Porra, a galera foi, meu, uma galera monstra, porque era a festa de quatro anos do canal e aniversário do Junão. Porra, a gente foi comemorar o aniversário do Junão quase seis meses depois, né, Junão? Caraca, meu, tinha tempo pra caramba. Mas, enfim, foi uma festaça, cara. Puta de um clima bom, gente boa pra caramba. Foi ou não foi, Arthur? Foi mesmo. Bom, né, Junão? Foi legal pra caramba. Junão ficou com a gente o tempo inteiro. E aí, o que que acontece? Festa, corrida, fiquei no gás lá. Eu precisei da ajuda dos meus amigos pra juntar material. A gente, então, vai mostrar umas fotos aí que fizemos. E agradecendo já o Homero da The Custom, que mandou material pra gente. Pô, o Thiago Sabaque, que já fez um vídeo. A gente vai deixar o vídeo que o Thiago fez na descrição do canal. O Jeff Biancolini, que além de nos ajudar na produção dessas faixas aqui, ainda fez um vídeo também. Vou deixar na descrição do canal pra vocês terem um pouco, sentirem um pouco do que a gente sentiu lá. Porque no vídeo não vai dar pra gente transmitir todo o gás, a emoção que rolou lá, né? Foi muito bacana, cara. E, meu, teve uns momentos chaves lá. Tem coisa que não vai aparecer no nosso canal, mas se você der sorte, você vai ver em outros canais lá. Porque esse fila da mãe aqui, escreveu uma carta, ele me sacaneou. Eu não vou mostrar aqui, eu acho que o pessoal tem lá, mas, cara... Amor, pra você, né? Obrigado! Vamos começar. Tchau! Vai pra dentro. Se não tá de cabeça boa, é melhor não andar de moto, né? Cara, até que ponto a tua cabeça influencia na sua condução na moto? Então, cabeça cheia? Sai da moto? Não sai da moto? É, sonhou com alguma coisa? Putz, vou viajar amanhã, mas eu sonhei com alguma coisa ruim. Vou viajar? Não vou viajar? O que você faz? Buzina molhada amanhã, 7h47. Cara, o tema vai ser esse, nós vamos debater sobre isso. Então, fique esperto aí. Sabe quando você tá com a cabeça bombando? Cheia de problema pra resolver, cara. Pensando nas contas, no trabalho. Coisas de casa, família. Nesse momento, nada é melhor. Que subir na moto, papai. E sair pra dar um rolê. Muita gente diz que resolve tudo dentro do capacete. Mas será que esse monte de coisa na cabeça não pode te colocar em risco? Mas será que a cabeça cheia não pode te deixar mais desatento? Seu estado mental pode afetar a sua pilotagem? Mas agora esvazia a cabeça porque terça tem buzina molhada. Essa semana, no Trocando Óleo. Te vejo no futuro, seus loucos de araque. Eu já tô falando em nome do Junão e no meu mesmo. Que a gente não tem palavra pra agradecer a cada um de vocês, meu. A gente não tem como agradecer, né, Junão? Que cada um de vocês, cara, mandaram... Cara, o que vocês fizeram no Junão? Fazer festa com o Junão? E lá naquele ambiente gostoso? Cara, muito bacana. Meu, a gente não tem palavra pra agradecer. E ano que vem tem mais, né? Ano que vem tem mais, cara. O Junão já queria em dezembro o outro. Pra quem não foi, cara, já fica a dica. Velho, vale a pena ir. A gente fez na igrejinha. Porque a igrejinha foi o lugar onde tudo começou, né, Junão? A gente começou ali, nós dois, mais uns amigos ali. Tudo vazio, não tinha nada lá. Caxambu, aquela área do Caxambu era abandonada, esquecida, né, Junão? E pra quem não sabe, aquela região da igrejinha foram quando os seus avós, né? Os avós do Junão, quando vieram da Itália, foram morar bem ali. Isso aí a gente ficou sabendo depois. Junão me falou depois de um tempão. Mas eles foram morar naquela região onde hoje é a igrejinha do Los Contos. Vai vendo as coincidências que vão acontecendo, né? E o ano que vem vai ter mais. A gente vai fazer uma festa louca. Eu vou deixar um clipe agora no meio pra vocês verem alguma coisa que rolou na festa. Não posso terminar e falar dessa festa sem agradecer o nosso Lulo Santos. O Badauê, que, cara, chegou aqui na quarta-feira, veio acelerado comigo, me aguentou na adrenalina e foi pra tudo quanto é lugar, né, cara? Ô, Badauê, você é chato, mas a gente ama, né? Então, obrigado aí, Badauê, por ter ajudado a gente. Cara, todo mundo, meu. A Anny, cara, a Anny, pô, a Anny fez um, cara, me ajudou a gente pra caramba. A gente tem tanta gente, tanta gente legal que tá envolvida. Eu tenho receio de falar porque minha memória é ruim e começar a falar muito o nome, o Junão vai me lembrando. E acabar esquecendo de alguém e todos foram muito importantes, né, Junão? Todos. Então, eu já tô falando aqui em nome do Junão de novo, agradecendo a todos vocês, cara. Valeu mesmo. A gente não podia deixar de terminar esse vídeo aqui. Acabei de mostrar pro Junão o vídeo que o Daniel fez na estrada, né, Junão? Indo pra estrada e o que, o depoimento que ele deu, pô, sobre a festa, sobre o Los Contos. Cara, Daniel, você é um cara que, quem não te conhece, não sabe o coração que você tem, né, Junão? Cara, brotherzão, cara, um cara muito bacana. Finge que é cascudo pra enganar os outros, mas é coraçãozinho de veludo, né, Junão? Ô, Daniel, obrigado, velho. Você tá ligado que você tá com a gente aí, é brother nosso aí. Só agradecimento pra você, viu, irmão? E também nós temos aqui o apoio do PP dos Sátiros aqui, que tá aqui. Aqui, ó, PP aqui, PP aqui. Tudo PP. Ele não enxugou a moto, ele enxugou a moto mesmo? Enxugou, se tivesse botado o sabão, ia ganhar a tarjetinha de PP. Mas isso é pra mostrar pra vocês, apresentar pra vocês o que é a essência do motociclismo, desde que o motociclismo começou. Qual é a essência do motociclismo? Juntar a pessoa, pegar a estrada, fazer amizade, cara. E levar a vida sempre do lado positivo, porque a gente não pode subir numa moto com a cabeça ruim. Porque quem sobe na moto com a cabeça ruim, fica no meio do caminho, né? Viu, Pancho? Só pra você entender. Aí, então, velho, é isso, cara. Então, a vibe é essa, cara. Pra gente sempre estar de bem, estar bacana. E a gente conseguir juntar, cara, esses loucos aí são muito brabos, né, cara? Meu, que galera bacana. Beleza, gente? Então, vai ficar um clipezinho aí pra vocês assistirem. E tá curtindo aí? Já deixa um salve aí pra gente. E deixa o seu like. Tá chegando agora. Considere se inscrever no nosso canal. Valeu aí. Até a próxima aí, né, Junão? Siga Los Condes. São quase nove horas da manhã. Já começou, velho. O pessoal já tá chegando pra me ajudar a organizar. A banda tá chegando aqui pra montar as coisas. Daqui a pouco é festa, cara. Quem tá trabalhando aqui? Quem tá trabalhando aqui? Cara, eu tô. E aqui, ó. E o Daniel? Porra. Porra. Tu tá de sacanagem. Fortes emoções. É uma honra e um privilégio participar desse mega evento. Ô, Romero, você depilou? Não, não raspa na hora, não? Ah, não. Com depilação é mais caro. Ah, é? Eleandro, desenrola, bate, joga de ladinho. Tá muito gay isso aí, mano. Olha que legal, cara. Os caras já tão... Todo mundo, cara, ajudando aí. O Daniel aqui organizando a coisa, fazendo direção. O pessoal prendendo toda a tela ali no fundo. Aí, ó. Danilo lá em cima. Puta. Quem que tá lá? Danilo, Fábio, Badauê, um macho. Cara, todo mundo montando tudo. Pra festa mais louca que vai ter, cara. Tá ficando pronto aqui o salão. A gente tá nervoso, mas eu espero que porra tudo bem aí. Vai ser um festão, cara. Tá mais calmo? Tá mais tranquilo? Cara, ainda não tô, mas o gostoso é ver que a coisa tá acontecendo, né? Aí você começa a ver, tá tomando forma, aquela coisa. Porra, começa a vir a galera e a gente tá vendo já desde quarta-feira, né? A galera tá numa vibe legal pra caramba, cara. Tchau. Tchau. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Tchau, 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 tchau. Caraca, olha os loucos aí, meu! E aí